Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Crash Bandicoot 2 Agora eu estou indo na fase Air Crash Que eu vou... Tem duas partes que estão faltando Uma delas é o negócio de todas as caixas Que eu acho que não dá pra completar vindo por aqui Não sei Mas eu acho que não dá não Mas o principal é que eu preciso ir até um ponto aí É, eu tenho que ir até um ponto Eu tenho que chegar até uma determinada parte aqui da fase Sem morrer Que aí vai aparecer um negócio aí de caveira cruzada Aí eu piso lá e vou fazer uma parte bem difícil aí do jogo Nossa senhora, não consegui não morrer Aí está O piso de caveira Eu acho que é o primeiro gol que eu estou fazendo desses de caveira aí Isso aí é difícil Na verdade a parte difícil daí É pegar o tempo certo Mas Pula Cagadão hein Ah, merda Quase Aí Consegui uma das gemas pratas A outra Eu vou ter que começar da fase beer down E que nem essa fase aqui Que aí nela Que eu vou conseguir pegar a parada Agora que eu não preciso me preocupar com caixa Fica bem mais tranquilo passar essa fase Eu nem lembrava que o Crash 2 não tinha time trail Tipo, mais ou menos tinha né Que tem aquelas fases lá Que você, ah, tem que chegar em determinado ponto Aí começa a contagem e depois tem que chegar até o final da fase Eles tiveram duas fases que foram assim Mas, né Não é o time trail que tem todas as fases Ou as vezes tem né Eu nem reparei Vamos lá Vamos lá Opa Não precisa pular em muitas coisas pra eu conseguir chegar aqui não Só avisando Então, agora sim Vou fazer essa fase de Air Crash Na moral Acho que creio eu que eu não fiz Na moral Ou não fiz né Na verdade Existe essa possibilidade Não, eu fiz sim Ah, verdade Só que eu fiz ela sem fazer ela Eu fiz só pra poder voltar pro 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 mundo real lá Fui besta né Devia ter feito já Aí Me sugou Não, eu acho que eu tinha feito Mas aí aconteceu alguma coisa Que faltou caixa Agora eu tô mais tranquilo Que eu cheguei na parte que eu tava Só que Tô com a máscara Uh Não posso ficar tão tranquilo assim não Vai mal pra saúde Será que foi? Foi Glória a Deus Era a única coisa que faltava Aqui do segundo andar Agora vamos para o terceiro Vou fazer a Unbearable Uberaba Quase linda Tem uma parada que eu não fiz Porque eu fui besta Besta Mas enfim Pra conseguir pegar todas as castes dela Tem um segredinho Que eu até Eu achei que ele era outra coisa Meu Deus do céu Desgraçado Tá muito perto Tá muito perto Para Você não pode ficar tão perto É a Sérgio sensual Seu urso sexy Puta que pariu Ah merda O rabo do lagarto Agora eu consigo Ah nessa parte aqui mesmo Que aí Assim que tiver essa parada aqui Você pula E travou Brincadeira Travou não É só ver se tem Que né Esse pessoal é meio sacano Às vezes ele bota os negócios Assim pro outro lado Que Só pra confundir Porque A gente tende a ir a um lado só Opa Bom Vida Máscara Tudo Opa Perdi Negócio Que isso Que isso Que uma PTR1 sem querer Pelo menos Consegui chegar Até essa parte Ainda Com a máscara Ah merda Não tô mais com a máscara Tá Suado De tanto Calor Mas também De tanta Adenalina Tá Ah merda Vamos embora Que isso Como que vamos Play Caraca Isso foi bonito Ainda bem Que eu não tentei Pular isso aqui Porque eu tava Tipo Muito Quase Pulando Ah Consegui chegar Até aqui Deus é pai Uh E peguei Todas as caixas Isso é importantíssimo Também Ih Agora a parte final Essa parte É urso Que essa parte Se eu Chegar no final Dela Eu ia fudir Ah não Tá certo Tem uma outra Parada Que o Outro lado Dela Libera Eu acho Eu acho Que aqui Liberar Uma fase Secreta É O cachorro Tá ali Vamos lá Fazer Essa fase Total Libera Que eu vou ter que Provavelmente Vai ser Pegar Todas as Caixas Muito Provavelmente Porra Escuro Rapaz Esse bicho Pula Nossa Senhora Ah Merda Acho Que tá indo Tudo Caraca Eu já Várias Vezes Achei que Ia morrer Acabei Não Morrendo Ah Merda Ali Vem Mora Opa Agora Foi Cheguei Mais um Checkpoint Checkpoint E mais um Checkpoint E mais um Ah Merda Altos 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 Reflexo Alto Reflexo Altos Reflexo Foi Glória a Deus Tem uma coisa ali embaixo Vou só pegar isso aqui Para comprar Só para Vamos que vamos Então é isso aí, vou finalizar esse vídeo por aqui, no próximo vídeo vou estar continuando seguindo algumas coisas daqui, por exemplo, Road to Ruin, falta dois, a Sewe All Later também, mas é um ótimo trocadilho, enfim, até o próximo vídeo, é nóis!